Olá, amigos de São Paulo, aqui Eduardo Bolsonaro. Atrás de mim aqui tem um mapa do estado de São Paulo com algumas cidades pelas quais nós já percorremos. Infelizmente, não deu para ir a todas as cidades. São Paulo tem 645 municípios. Aquela facada ainda nos retirou da campanha durante um bom período. Mas eu digo para vocês que hoje eu andei pouco mais de 300 quilômetros, parei em duas cidades, foram quase quatro horas batendo foto, conversando com as pessoas, distribuindo material de campanha. E certamente, se eu já estivesse reeleito, eu não estaria fazendo esse esforço todo. Então, para você que gosta do nosso trabalho, mas pensa em votar em outro candidato, eu peço para que você considere que tudo isso que a gente está fazendo, nosso primeiro mandato, as bandeiras que a gente está levantando, esse trabalho de campanha todo, eu já vi muita gente que era tida como certa de estar eleita, acabar não sendo eleita para o cargo que desejava. Então, se você curte e apoia o nosso trabalho, eu queria que você levasse isso em consideração. Eu não posso ser punido por ter prestado um bom trabalho e por vezes gerar essa onda de otimismo em você. mesmo ela sendo positiva, eu repito, já vi muito campeão de voto não conseguir ser reeleito. Então, é por isso que eu peço para você o seu voto para continuar o nosso trabalho, continuar representando vocês e para, com certeza, a partir do ano que vem, fazer a base do governo Jair Bolsonaro. Um abraço a todos vocês. Lembrando que aqui em São Paulo o meu número é 1720 e o nosso candidato ao Senado é o Major Olímpio 177. Um abraço. Fiquem com Deus.